Bem vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios, hoje vamos descobrir como a fita adesiva é fabricada. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Você sabia que a fita adesiva foi inventada em 1925 pelo químico Richard Thrill para a empresa americana 3M? Ah, e uma curiosidade, a popularização do seu uso cresceu muito após a Segunda Guerra Mundial, a ponto da empresa não dar conta da sua produção. Ela é composta basicamente por três componentes. O filme de plástico BOPP, cola natural e tubete de papelão que fica no seu biolo. E nós vamos descobrir como cada um destes componentes são fabricados. Começando com a cola. As borras de borracha natural são esticadas por uma série de roletes para ficarem macias. No tambor é acrescida uma resina para dar a viscosidade na cola. Partindo para a fabricação do filme plástico de polipropileno biodirecionado ou BOPP, que é a base da fita. O que quer dizer isso? Significa que o filme de polipropileno é esticado horizontalmente quanto verticalmente. Desta forma, diminui a sua elasticidade e aumenta a sua resistência. O operador descarrega a matéria-prima do caminhão para estes silos gigantes. Cabem aproximadamente cerca de 2.600 toneladas deste material. Dos silos, os tubos sugam o material até as extrusoras. Ah, e se você quiser saber um pouco detalhes de como é feito o processo de extrusão, vou deixar um card logo acima onde o Hulk explica direitinho. É só clicar. O filme sai do canhão da máquina e é esticado horizontalmente e verticalmente pelo equipamento e bobinados em rolos tamanho jumbo para serem armazenados e transportados. Nesta parte da fábrica, vamos descobrir como a cola é fundida ao filme BOPP. É a parte mais sensível de todo o processo. O filme é descarregado por uma série de roletes. Em um dos pontos, a cola onde vimos a preparação logo no começo é passada em uma das faces do filme. O excesso é retirado e logo passa por um sistema de tratamento para a fusão perfeita do adesivo com o filme. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. A fita adesiva é então bobinada em rolos jumbos. Vários fabricantes de fita adesiva compram ou importam estes rolos jumbo para converterem em rolos menores, pois o investimento para este tipo de equipamento é bastante alto. Aqui podemos ver a diferença do rolo com adesivo e sem. O da esquerda já está adesivado, enquanto o da direita ainda vai passar pelo processo. Claro que não podíamos deixar de mostrar como o miolo de papelão é fabricado. Várias fitas de papel kraft ou branco são puxados pelo equipamento. Ao longo do percurso, a cola é despejada e o excesso retirado. No fim, o rolo de papelão é formado. Armazenado. Etiquetado para serem cortados no tamanho da fita adesiva. O corte é feito automaticamente, de forma rápida e precisa. Finalmente, na parte final da fabricação, o rolo chumbo de filme adesivado é colocado na convertedora. Os miolos de papelão são levados por esteira. E colocados no carretel de alimentação. Conforme a passagem do filme adesivado, o corte com a largura da fita é feita. O papelzinho que mostra o começo da fita também é aplicado. A troca do carretel cheio e vazio é feita automaticamente. Assim como a retirada do rolo de fita adesiva deste mesmo carretel. Indo para a parte final, as fitas são separadas para serem embaladas. A embalagem é feita com filme termo encolhível. Gostou deste conteúdo? Ah, então aproveita para indicar para seus amigos. Queremos ouvir os seus comentários aqui embaixo. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo em nosso canal. Tchau! 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 Tchau!